Você sabia? Quando bate o desânimo, é porque está bem pertinho das promessas de Deus se realizar. Quando você fica aí pelos cantos, triste, angustiado, desesperado, aquela moleza no corpo, é justamente porque o inimigo quer te tirar do foco. Saiba que esse desânimo não provém de Deus. Pegue fôlego, meu filho. Pegue ânimo. Deus está bem pertinho de você e falta só um pouquinho para você vencer. Não deixe que esse desânimo tire de você o que você tanto sonhou. Ei, olha para cá. O teu Deus me trouxe aqui para te dizer neste momento. Se alegre, põe um sorriso no teu rosto, porque eu vou realizar e ninguém vai poder atrapalhar.